Item de número 6, processo 48.500.000.359.2015-67. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuidora de Energia, AME, em face do despacho número 909 de 2016, emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, que aplicou a penalidade de redução dos níveis tarifários obtidos na próxima revisão tarifária periódica da concessionária. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Entre 20 e 22 de julho de 2015, a SFE fiscalizou o Amazonas para verificar o cumprimento das metas acumuladas do programa Luz para Todos, de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, e subsidiar o processo de revisão no cálculo do índice redutor tarifário. A fiscalização elaborou, então, o relatório e emitiu o termo de notificação nº 110, de 31 de agosto de 2015. No despacho 909, de abril de 2016, a Superintendência apenou com a redução nos níveis tarifários da próxima revisão da Amazonas, com base em 13.465 ligações não realizadas, para a meta de 28.810 ligações referentes ao período fiscalizado. E a decisão foi comunicada pelo ofício 179, de 25 de abril de 2016, recebido pela concessionária em 2 de maio de 2016, conforme aviso de recebimento. A Amazonas apresentou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo por meio de carta em 12 de maio de 2016, e a fiscalização e juízo de reconsideração manteve integralmente a penalidade de redução dos níveis tarifários. Em 18 de maio, a diretoria da ANEL, no despacho 1311, decidiu não conhecer o efeito suspensivo face ao despacho 909, por não se encontrar presentes os requisitos ensejadores da suspensividade. Em 5 de setembro de 2016, o processo não foi distribuído para o sorteio a essa relatoria. E para esclarecer dúvidas quanto às alegações da concessionária, essa relatoria encaminhou o memorando 466, a SRD, a qual consultou o Ministério de Minas e Energia por meio do ofício 429, de 25 de outubro de 2016. Em resposta, a superintendência enviou o memorando 454, de 14 de novembro de 2016, esclarecendo as questões apresentadas, fundamentado na resposta recebida pelo Ministério de Minas e Energia, mediante o ofício 117, de 7 de novembro de 2016, é o relatório. Procuradoria. Então, trata-se de recurso administrativo quanto à aplicação de penalidade de redução nos níveis tarifários por descumprimento das metas de universalização, nos termos do artigo 14 da Resolução Normativa 223. A penalidade foi precedida do devido processo legal, com observância do contraditório e ampla defesa, estando em condições de ser julgada pela diretoria. A Amazônia, distribuidora, então, solicitou reconsideração pela NEOPARA a meta pela fiscalização de 28.810 unidades, mediante a alegação de que a nova meta estabelecida pelo Ministério era de 18.612 unidades, que o valor da diferença para a meta acumulada é de 16.803 unidades consumidoras, utilizada para calcular a redução da tarifa. E a justificativa relacionada à divergência das amostras de ligações validadas no relatório de fiscalização 102-2015. Então, primeiramente, recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchido os pressupostos legais de administratividade de recursal. E, segundo a fiscalização da SFE na Amazônia Distribuidora, a concessionária descumpriu a meta estabelecida no plano de universalização e no programa Luz para Todos, totalizando desde 16.803 pedidos de fornecimento não realizados para uma meta de 28.810 ligações em 2013 e 2014, conforme a tabela 1. E a Amazonas alegou que as metas de novas ligações no programa Luz para Todos, previamente estabelecidas no PAC-2, foram alteradas para os valores da tabela 2, ou seja, não era mais 28.000, e sim 18.000. E no pedido de reconsideração, a concessionária apontou que o termo de compromisso com a meta de atendimento a 28.000 ligações em 2013 e 2014 fora publicado tardiamente, em 4 de junho de 2013, e complementou que somente fora possível obter o programa de obras com subvenção da CDE após a publicação desse termo de compromisso no Diário Oficial da União. A Amazonas ressaltou que o trâmite e aprovação do programa de obras pelo Ministério de Minas e Energia e pela Eletrobras se estenderam por sete meses, trazendo a assinatura do contrato para 27 de junho de 2013. E, além disso, a concessionária destacou a demora no repasse da primeira parcela do recurso financeiro por parte da Eletrobras, ocorrida apenas em 9 de maio de 2014, e justificou que não dispunha de recursos próprios para custear a execução de obras de eletroficação rural. A SFE argumentou em juízo de reconsideração que as contratações de empresas de suporte na execução de serviços, incluindo os procedimentos de licitação, eram pertinentes à gestão da concessionária, e, portanto, as contingências alegadas pelas Amazonas não poderiam ser utilizadas como argumento para atenuar ou repelir a responsabilidade pelo não cumprimento das metas estabelecidas. A subintendência lembrou que a penalidade de redução tarifária decorrente do não cumprimento das metas do programa de universalização e do PLPT não implicava anistia na execução das ligações não realizadas, pois as metas nos programas eram perenes até alcançar o fim princípio, ou seja, a universalização do atendimento na área de sua concessão. E com o objetivo de comprovar os argumentos alegados pela Amazonas, então, a assessoria do relator encaminhou memorando a SRD com a seguinte pergunta, quais as metas oficiais do programa Luz para Todos, para 2013 e 2014, e se houve atraso na liberação de recursos do programa que justificasse a excludente responsabilidade da concessionária no atendimento às metas e precisar o tempo disso, quantos meses? Então, em resposta, a SRD confirmou que a meta pactuada no termo de compromisso 13 e 14 era de 28 mil ligações. Sobre a segunda questão, a SRD apresentou resposta proveniente do próprio MME, ao qual compete definir as metas e os prazos do programa em cada estado ou área de concessão, conforme o parágrafo terceiro do artigo 1º do Decreto 4.873, de 2003. E, de acordo com as manifestações do Ministério, transcrita a seguir, procedem as alegações da distribuidora em relação ao atraso na liberação dos recursos de CDE para a continuidade do programa Luz para Todos, o que prejudicou o cumprimento das metas estabelecidas. Observa-se que o exposto pelo Ministério, inclusive as datas dos eventos, coincidem com o relato da concessionária. Ou seja, nesse sentido, tanto o artigo 4º da Resolução 175-2005, quanto o termo de compromisso assinado no programa Luz para Todos, possuem comandos que tratam da revisão das metas em caso de não ocorrer o repasse dos recursos por motivos não atribuídos a distribuidoras, como segue. A gente repercute o texto do regulamento. Observa-se que as previsões existentes na Resolução 175-2005 no termo de compromisso não definem a forma nem o momento em que as metas devem ser revistas nos casos de ausência ou atraso no repasse dos recursos, de modo que a própria fiscalização, em muitos casos, constitui a última possibilidade de a distribuidora ter o direito reconhecido pela desconsideração proporcional das metas em relação aos recursos que não ser passados. Assim, entende-se que a manifestação do Ministério não altera as metas originais no termo de compromisso, mas reconhece que existe excludente responsabilidade em relação à atuação da distribuidora, confirmando a veracidade dos argumentos da Amazônia sobre o atraso para liberar os recursos no PLPT. O MME não imputou a responsabilidade da Amazônia pela demora em liberar o recurso, mas sim a fatores conjunturais daquela época e acrescentou que esse atraso adiara o desembolso das demais parcelas. E nessas circunstâncias, o Ministério reduziu proporcionalmente as metas dos programas para a concessionária de 2013 e 2014 para os níveis que considera como atendimento realizado. Então, nota-se que a diretoria julgou casos similares ao da Amazônia, deliberando pela existência de excludente responsabilidade da concessionária pelo não cumprimento da meta do Luz para Todos, tal como nos processos envolvendo a CPFL Santa Cruz, Leste Paulista, Sul Paulista e também a Energiza Paraíba. A tabela 3, então, retifica os valores da diferença para a meta acumulada mediante ajuste das metas de 13 e 14 para fiscalização para os valores apontados para a Amazônia. Então, na tabela 3, a gente tem um acumulado de 13 e 14 de 18.602 de meta, ligação validada 12 mil, então a diferença entre a meta e a acumulada 6.605. Assim, entende-se que os procedimentos conduzidos na fiscalização da SFE foram corretamente executados, porém, as alegações da distribuidora confirmadas pelo Ministério devem ser acolhidas, implicando a redução proporcional das metas de 13 e 14. Julga-se procedente aplicar a redução dos níveis tarifários da Amazonas, porém, com base nos valores revisados da tabela 3. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.0003.59.2015.67, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas contra o despacho 909.2016 lavrado pela SFE e no mérito de dar-lhe provimento parcial ao aplicar a penalidade de redução dos níveis tarifários obtidos na próxima revisão tarifária periódica da Amazonas, calculado pela SGT, considerando o total de 6.600 implicações não realizadas para uma meta de 18.612 referentes aos anos de 13 e 14. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas distribuidora de energia contra o despacho 909.2012.2016, lavrado pela SFE e no mérito dali provimento parcial ao aplicar a penalidade de redução dos níveis tarifários obtidos no próximo revisão tarifária periódica da Amazonas, calculado pela Superintendência de Gestão Tarifária, considerando o total de 6.605 ligações não realizadas para a meta de 18.612, referente aos anos de 2013 e 2014. Próximo item. Aplausos Aplausos Obrigado.